Comando Penitelli, município Dili, identifica tão membro ex-artes marciais PSAT em Sanuluresinhat, foi em Fila Rússia, Saesinto, Iratambua, Indonésia. Iha quarta-feira, né? Comando Penitelli, identifica tão membro ex-artes marciais PSAT em Sanuluresinhat, foi em Fila Rússia, Saesinto, Iratambua, Indonésia. Membro ex-artes marciais PSAT em Sanuluresinhat, não comando Penitelli, município Dili, a aloquedas atuação, onde entrega a equipa Covid, onde continua a queda com a carantina. Cidadão Timoruang, na em Sanuluresinhat, Fila Rússia, Iratambua, Indonésia, Liuhusi Motaain, Maito'o Dili, foi em Fila Rússia, identifica. Entre na em Sanuluresinhat, manes Sanuluresinhat, no feto na emida. João da Costa, Bá RTT Ali.